Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Você já conhece a história de trabalho e parcerias que eu construí por toda Minas, mas especialmente em São João, enquanto fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal com programas e projetos fundamentais para mudar a vida de toda a população para muito melhor, mas especialmente as comunidades rurais com agricultura familiar. Agora, para intensificar esse trabalho, eu preciso do seu apoio e do seu voto para a vereadora Fabinha 33888. Grande abraço, vamos juntos!